Alasca Min tahuari borisiko aerozaan Star Potredicom Min tahuari kunam Min tahuari kunam Nico Cubami Tarrasi Wasi santo Nico Buami Tarrasi Wasi santo Wasi santo Waritiko Min tahuari kunam Levo me viva mi vida Wasi santo Pot e nero de pizza Não vou fazer o assunto Não vou fazer o assunto Vira o meu assunto Não me deixe com a mim E não me deixe com o bom Muita copia da postura na vida arriba do Facebook pra gente do mundo Se é que é o ponto de conta urgente E também este é o assunto Não dê uma boa opinião Para a atenção nos encabamos em situação Se é o ponto de conta Muita viva a minha vida Só sei viva, dê-me Para quem bota a guarda e para quanto E que comi tini Para quem bota a guarda e dê-me Trava o bão duro feio na minha pina Não tá passando de louco e te ativo Não é a spray, mas não é a outra fin Mas não é a outra fin Com a minha umbrella ela 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 Eeeh eeeh Vira a guarda e para situações Só é pra entrar e contar Vira a guarda 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 Fira outra afilma Vira a guarda e contar Uma boa hora ikER Vira a guarda e contar Vira a guarda e contar Vira a guarda e contar Vira esta demais Não é uma bíblia Minha Porque é da uami com a carica Nota minha assuntos a bombom de Alasca Ora me baixa da sneu Minha pizza vou socar a baca e banda não te engana Não me ta de minha assuntos vai a banda Meu Wad me cura pra sair daqui com o ataque da chiela A cuna é matata Aqui vou te worry de que comitini Trava um duro feio na minha bini Nota boa assuntos de louca e tadim Minha despreia mas não é a outra fia Com minha umbrella ela 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 e e e e Vim te worry com situações Trava um duro feio na E não me ta worry com não Que cocua me dar a sequer Tá fai para o assunto Que cocua me dar a sequer Tá fai para o assunto Me ta worry ou situações Trava um duro feio na Me ta worry com não Me ta worry com não Leu uma bi pra minha vida Tá fai para o assunto Pra eu não me muita dificuldade Tá fai para o assunto Tá warrigu na, me tá warrigu na, na Me tá warrigu na, me tá warrigu na, na Hashtag B.Y.P. Ice B.Y.P. Ice